Power Poder Poder Strength Força Powder Poder 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 Trash Garbage Lixo Lixo Paper Paper Papel Papel Toothbrush Escova de dentes Escova de dentes Escova de dentes Impressora Impressora Alarm Alarme Alarme Bell Bell Sino Sino Alarme 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 Class Aula Aula Control Controlo Controlo Court Tribunal Tribunal Deep Profundo Profundo Fight Luta Luta To pull Pushar Pushar To push Empurrar Empurrar Hope Esperanza Esperanza Interview Interview Entrevista Entrevista Life Vida 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 Main Principal 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 Offer Oferta 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 Dentro 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 Poire 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 Rich Rich Rico Rico Rica Selfish Selfish Egoista 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 Project 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 Pergunta, pergunta, answer, resposta, resposta, spring, mola, specific, specifico, specifico, style, estilo, translation, tradução, tradução, type, people, people, weight, peso, peso, while, enquanto, enquanto, defeat, derrota, derrota, victory, vitória, 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 aina, ateu asomo dasas, Obrigado.